Tem um outro vídeo aqui que é muito bom, que eu tinha já falado pra vocês. Vamos fazer um react dele só rapidão que eu queria mostrar? Porque se eu vi, vocês vão ter que ver também, tá? Bolsa Família deveria ser pago duas vezes ao mês, dia 5 e dia 20. Vamos dar uma olhada aí. O Bolsa Família deveria ser pago duas vezes no mês. Porque, imagine, eu tenho meu marido ainda que recebe uma coisinha toda semana. E quem não tem marido? Como é que vive? Mas vamos lá, vamos deixar rodar, vamos deixar rodar. Porque tem gente que não tem marido, mora sozinha e tem um filho só. Aí já recebe 600 mais 150, caso a criança tiver menos de 3 anos, né? E só. Aí faz o que com 750? No caso, um exemplo. Eu tenho 3 filhos, eu recebo um pouquinho mais. Porém, quanto mais você tem filho, mais tem gente na sua casa, mais a renda é mais alta. Aí a mulher não trabalha, tem filho pra criança. Se tu tem mais filhos, tu recebe mais Bolsa Família, portanto a tua renda é mais alta, né? É que a criança não gasta nada, né? Tu tem um filho ou tu tem 7, ah, onde comi um, come 7, né? Tipo as nossas primas. Tem as obrigações dela pra poder pagar, às vezes mora até de aluguel, coitada. E recebe uma vez só no mês. Como que a mulher se vira, será? Deveria pagar duas vezes no mês, dia 5 e dia 15. Pronto, pra todo mundo, geral. Porque dinheiro o governo tem, né? Então tinha que mudar isso aí, eu acho. E quem não tem marido? Como é que vive? Cara, quem não tem marido, como é que vive? Vocês estão entendendo, né? Tipo, tem uma galera dentro do Brasil, tem uma galera dentro do Brasil, que tem uma mentalidade que tipo assim, caraca, se o Estado não me sustentar e eu não tiver um marido pra me sustentar, como é que vive? Assim, arrumar um emprego não é nenhuma... Você notou que tipo assim, ela nem está reclamando que tipo assim, olha, eu tenho um filho, uma mulher que tem um filho, não tem um marido ou algo do tipo, é complicado, né? Porque ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que correr atrás de uma creche pública, se ela não tiver dinheiro pra pagar uma creche particular, entendeu? É um empecilho gigantesco. Todo mundo conhece alguém aí. Alguma mãe solteira que tem que trabalhar o dia inteiro, tem que levar o filho na creche antes de ir pro trabalho. É uma logística infernal, né? Só que ela não está reclamando de tipo assim, poxa, eu não estou conseguindo trabalhar porque eu não tenho creche pra botar meu filho. Sabe? Eu não estou conseguindo trabalhar porque não tem emprego aqui onde eu moro. Não, é tipo assim, eu quero saber do meu dinheiro. Eu quero saber do meu dinheiro. Trabalhar não é uma opção. E eu não sei se isso é meme, não parece meme, parece ser uma pessoa realmente reclamando de um problema, que vê isso como um problema, né? E fala, o que eu faço da minha vida, né? Cara, e trabalhar não é nenhuma opção. E eu mostrei antes pra vocês ali os estados dentro do Brasil, onde pra cada quatro, cinco pessoas trabalhando, tem... Pra cada cinco pessoas recebendo o Bolsa Família, tem uma trabalhando. São estados extremamente deficitários, né? Mostramos aqui nas outras lives também quanto que os estados recebem a cada real, cada real pago de imposto, quanto que volta pra eles. E tem alguns estados do norte e do nordeste que recebem cinco, seis vezes mais do que eles... Eles consomem mais do que eles arrecadam. Então eles são estados deficitários. Nós temos três estados hoje dentro do Brasil que são deficitários.